Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esse GPS IRF aqui, que é onde a gente entrega as coordenadas da sua jornada para você se inserir e se manter no mercado da consultoria ambiental em quatro meses ou menos trabalhando com fauna. Eu sou Leonardo Schwab, médico veterinário, consultor de fauna, e do meu lado está aqui... Renato Gaiga, meu nome, sou biólogo, consultor de fauna, e juntos nós somos os criadores do Mecanismo IRF. E hoje o tema é... Não tenho experiência, então não vão me contratar para trabalhar com fauna? Essa é uma dúvida que chega direto para a gente aqui. Acredito que seja uma dúvida compartilhada, porque ainda não se inseriu no mercado, é aquela coisa que você fala... Cara, como é que todas as vagas pedem experiência, as empresas querem experiência, como é que eu vou entrar no mercado? Vai ser muito difícil, não tem oportunidade, como é que eu faço? Então hoje a gente vai te entregar aí todas as soluções para que você pare com essas crenças. São crenças limitantes que às vezes te impedem de agir, às vezes te frustra, te deixa paralisado, e você está fazendo isso de maneira desnecessária. Então vamos começar agora. Eu quero já bater um papo com o Léo aqui sobre isso. Ô Léo, na sua opinião, a falta de experiência é um obstáculo para quem quer trabalhar com fauna na consultoria ambiental? Depende de como você enxerga, né? A falta de experiência. E é daquele ditado clichê, né? O copo está ali na metade. Você pode ver ele meio vazio ou meio cheio. E eu tenho algumas certezas que quem vê o copo meio cheio sai um pouco na frente. Então, a partir do momento que a falta de experiência, você vê como a pessoa vê como uma dificuldade e tudo mais, ela é uma oportunidade para começar. A partir do momento que você sabe utilizar a falta de experiência como um propulsor, como um diferencial. Por quê? Quando você não tem experiência, você tem várias outras coisas que tem que tem experiência. e você não tem. Você tem mais tempo para se capacitar. Você tem mais tempo para fazer outras coisas que ninguém está fazendo. Que é uma coisa que a gente vai trocar a ideia aqui. Então, essa falta de experiência, ela acaba sendo um obstáculo e muito grande. A gente recebe muito isso nas pessoas falando aqui. Cara, eu não tenho experiência. A vaga está pedindo experiência. Pô, nunca vou me colocar... E aí as pessoas já nem aplicam para essa vaga. E quando aplico, aplico da forma errada. Então, eu vejo que sim, Renato. Que é um obstáculo, mas que as pessoas... O ser humano tem essa habilidade, né? De pegar uma pedra que já existe e transformar ela num muro. Sabe? Eu vejo assim. Total. Total. Olha, eu vejo dessa forma também, porque é muito intuitivo a gente pensar que um trabalho que envolve tanta prática como o nosso, o trabalho de fauna na consultoria ambiental, é muito intuitivo a gente pensar que ele exige aí uma experiência para ser executado. E com a experiência, obviamente, você consegue enxergar muitas coisas dentro do trabalho antes mesmo delas acontecerem. Você consegue evitar erros, garantir acertos, você consegue antecipar perigos, controlar os riscos, porque, de fato, o nosso trabalho tem riscos, como todos os outros. Um mestre de cozinha tem os seus riscos de se queimar, de explodir em um botijão de gás, de se cortar com a faca... Diga. Não, total, estou concordando. Ah, entendi. De se cortar com a faca e de acontecer um monte de acidente. Um policial na rua tem o risco de ser baleado, um motorista de aplicativo ou de caminhão tem riscos de acidente, de bater o carro, e a nossa profissão tem esses riscos. Por isso que muitas empresas exigem essa tal da experiência para garantir aí uma percepção do profissional. E agora eu devolvo a pergunta para quem está nos assistindo. Se você fosse o dono de uma empresa, você também não exigiria a experiência de alguém para contratar? Olha, eu mesmo pensaria assim se estivesse no lugar de que ainda não tem experiência ainda. Eu disse ainda, porque é um momento e não um estado definitivo. Porque é o seguinte, como que eu vou aprender a trabalhar com animais sem experiência? Seria o mesmo que pensar que um médico, vou lá num médico, vou operar alguém sem experiência. Então é normal ter essa desconfiança. Mas agora, se liga, se liga. O fato é o seguinte, aqui existe uma entrelinha. Então, quando você vê uma vaga que exige experiência, você pode interpretar ela de uma maneira diferente. A gente ensina essa interpretação no mecanismo IRF. Hoje a gente vai trazer para você aqui no GPS IRF, que a gente quer exterminar esse obstáculo. Mesmo você tendo experiência, isso joga ao seu favor? Você não ter experiência, isso joga contra? E está tudo bem. Sempre vão ter coisas que vão jogar ao seu favor, sempre vão ter coisas que vão jogar contra. O lance é não colocar os holofotes naquilo que vai te jogar contra. Então, não existe pessoa que entrou no mercado hoje que não começou sem experiência. Porque ninguém nasce com experiência. Então, hoje a gente vai te mostrar aí como conseguir a sua oportunidade, mesmo sem a sua primeira experiência. Ei, crençazinha, né, cara? É uma crença que as pessoas martelam tanto na cabeça que realmente viram uma crença enorme e acorda pensando nisso e colocando como a falta de experiência como realmente o que está te dificultando, né? Tudo ali. E quando você só enxerga esse problema, você não consegue enxergar as outras coisas que podem ser, que podem fazer, você pode estar fazendo, e que você não faz, você fala, não, é porque eu não tenho experiência. Não me contado porque não tenho experiência, porque o mercado é mauzão, né? Os empresas são mauzones e enfim. E aí... Aqui na Biotrópica a gente tem uma máxima que é assim, o problema é a solução. A gente aprendeu com um dos nossos mentores aí e fez todo sentido. Então, beleza, a falta de experiência hoje para você é um problema? É um problema e está tudo bem. Mas qual a solução, né? É focar em como resolver isso e como fazer com que isso não te limite, né? De entrar no mercado. Eu estou lendo, relendo, né? Eu gosto de reler livros. E aí eu estou relendo o livro Mais Esperto Que o Diabo, do Napoleon Hill. E nesse livro ele fala que teve uma conversa com uma entrevista, ele entrevistou o diabo. E nessa entrevista... Ele fala que realmente, tipo, que nem um átomo, né? Tem o lado positivo e o negativo. O diabo representaria o lado negativo e o Deus representaria o lado positivo. E o átomo, ele só existe porque existe o lado positivo e o negativo. E o átomo é a origem de tudo nesse universo, digamos assim. Ou seja, sem um ou sem o outro não vai existir. E aí ele diz duas coisas. Que uma das coisas que faz o diabo prosperar e ele controla cerca de 98% da população é medo, né? E a primeira é medo da pobreza e o segundo é medo da morte. Então, só de você ter esse medo, né? Esses dois medos já geram várias atitudes no teu dia a dia que fazem com que você não prospere. E você tem 2% da população prosperando. E aí é onde ele diz que a diferença está nessa galera que está trazendo a questão do positivo, né? E tudo mais. Só que onde eu quero chegar com isso tudo? Que você está enxergando a falta de experiência como um obstáculo, como uma coisa ruim, como uma coisa negativa. O que não é, Renato, essa falta de experiência? Seguinte, o que não é a falta de experiência? Olha, na faculdade, se você ainda está na graduação, você pode começar a adquirir experiência. Que é o seguinte, a experiência que você adquire, a sua vivência, ela precisa ser destacada, ela precisa ser valorizada e as pessoas devem posicionar isso como algo relevante. Porque é o seguinte, por mais experiente que uma pessoa possa ser na consultoria ambiental, cada projeto é um projeto. Porque, olha, os empreendedores, os empreendimentos, as regiões, as cidades, os ambientes naturais que você vai mostrar, a fauna de ocorrência nas áreas de influência, de qualquer empreendimento, elas vão mudar. A gente pode pensar num tipo de empreendimento comum aqui, onde a gente atua bastante, que é hidrelétricas, construções de hidrelétricas. Cara, cada hidrelétrica é uma hidrelétrica diferente, por mais que ela seja uma hidrelétrica. Então, tudo isso que eu falei aqui, muda de obra para obra, então não existe ter 100% de experiência. Por isso, você deve mostrar que você tem conhecimento. Esse é o ponto crucial que a gente vai desenrolar aqui ao longo do programa hoje. Beleza. E para quem tem essa falta de... Quem vê realmente isso como aquela pedra no sapato, que está todo dia lá, de repente essa pessoa já até desistiu, falar, não tem realmente... Não tem oportunidade. Quando tem, quando aparece, já perde experiência. Quando perde, perde experiência de 3 anos, 5 anos. Mas, pô, como é que eu vou ser contratado, se eles estão pedindo experiência e eu não tenho experiência e eu preciso de experiência para poder ser contratado? Eu acabo bugando a mente. Essa é a loucura, né? É isso. Agora, como que supera isso, cara? É muito bom, né? A gente pensar, né? Ah, mas eu não tenho experiência, mas a pessoa pede experiência. Como é que eu vou adquirir experiência se a pessoa não me dá experiência? E agora... Isso que você trouxe, Léo, é exatamente o loop infinito que fica na cabeça da galera que ainda não conseguiu se inserir no mercado. É muito... Foi muito importante você ter... ter trazido essa leitura porque é o que passa na cabeça. E, gente, para a gente superar esse obstáculo é capacitação. Pura capacitação. E essa capacitação, ela precisa começar de uma forma em que você está no controle. Ah, mas como assim eu vou estar no controle da minha capacitação? Óbvio, eu vou te explicar. O que a pessoa que pretende trabalhar com fauna em campo precisa ter? Você sabe me responder essa pergunta? Você que está assistindo aí? Beleza. Ah, meu sonho é trabalhar em fauna, com campo, em contato com os animais, com a história ambiental. O que uma pessoa, logo de cara, ela precisa ter? Ela precisa ter vivência de campo. Vivência de mato. E, olha, isso ninguém precisa estar contratado para começar a viver, para começar a treinar. Eu vou te dar aqui uma sugestão. Mapeia na sua zona rural aí da sua cidade propriedades rurais, produtores rurais. Todas as propriedades rurais, elas precisam ter aí uma reserva legal. Ou seja, um ambiente natural preservadinho ali. E mesmo as áreas de ambiente não naturais, tipo áreas de plantio, áreas de pastagem, muitas vezes a gente amostra dentro desses limites. Aí, o que você vai fazer? Você vai caçar pelo Google Earth uma propriedade, e você vai entrar em contato, vai lá, pega uma bicicleta, um Uber, um amigo teu que gosta de trilha, vai lá fazer um rolê pela zona rural da sua cidade. Aqui, no sul de Minas, tem muita fazenda de café. Você aproveita e ainda toma um cafezinho bom. Eu tenho certeza, cara, que a maioria dos proprietários rurais vão te receber super bem. se você chegar, se apresentar, se posicionar. Olha, eu estou estudando aqui biologia, eu estou me capacitando para trabalhar em contato com os animais, em prol da conservação, em prol do licenciamento ambiental, em cima das leis ambientais. E aí, você aproveita e faz aquela educação ambiental com a pessoa, você leva um monte de fotos no seu celular, e fala, olha, tudo bem, o senhor tem um sítio aqui, o senhor já chegou a ver essa espécie, esse cachorrinho do mato, essa cobra coral, quais os animais que o senhor mais vê aqui, quais os passarinhos que o senhor mais gosta. Conta uma história, faz uma amizade. Esse proprietário rural, na maioria das vezes, vai abrir a porta para você andar ali na fazenda dele. Aí você vai poder fazer um campo, ter uma experiência, e viver ali um momento de mato. E olha, aqui na Biotrópica, a gente também investe dinheiro nas nossas capacitações. Então, eu te mostrei uma maneira para você fazer gratuita aí, para o mato, e agora eu vou focar em colocar na sua cabeça, em setar a sua mentalidade, o seu mindset, para você investir no seu conhecimento. Porque aqui, a gente fala o que a gente faz. A gente investe em muitas mentorias, em muitos cursos, principalmente cursos online, porque hoje, depois da pandemia, a gente viu que a gente está apto a receber informações pela internet. Então, a gente quebrou esse paradigma, esse obstáculo de que a educação online, ela é ruim. Tudo vai depender de você que está do outro lado. A escola presencial, o seu aprendizado, em qualquer lugar, vai depender mais de você do que de quem ensina. Então, você tem que assumir essa responsabilidade e buscar o conhecimento. E ainda sobre o universo online, que ainda esse tempo, né, que a gente está passando, mostrou para a gente, é um monte de benefícios que nós podemos usufruir da educação à distância. Como, por exemplo, o poder do pause. Está assistindo um GPS IRF aqui? Você pode dar um pause, voltar a barrinha e falar, nossa, deixa eu anotar essa sacada. Está assistindo o mecanismo IRF? Você está lá no nosso treinamento online avançado? O Léo falou alguma coisa que falou, poxa, que sacada eu vou aplicar hoje? Volta lá, anota, faz um script para você do estudo. Isso é um benefício do online. Você pode fazer da onde você estiver, você pode organizar o seu estudo dentro de um cronograma que atenda a sua agenda. Então, é o seguinte, a parada online para você se capacitar é uma ferramenta absurda para você conseguir ter a tal da experiência. Porque se você demonstrar que você tem conhecimento, a tua falta de experiência, entre aspas, que é uma coisa momentânea, vai passar batido. Só que não deixa a capacitação online se tornar uma armadilha também. Se você não mudar uma chavinha na sua cabeça, que é a chavinha do comprometimento, não vai ter milagre que vai fazer você se destacar no mercado. Então, ó, é suor, é ralação e é plantio. Planta, 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 aduba, rega a terra, cuida para não chegar ali uma erva daninha, uma praga. E, ó, a hora que começar a dar fruto, uma única árvore dão incontáveis frutos. Então, é isso, você vai estar plantando. A capacitação é o seu plantio. Lembrando que, nesse caso aí do, quando a pessoa for sair, né, para entrar em contato com produtores rurais ou alguma coisa assim, né, pensar também na segurança, é, deixa sempre alguém avisado aí na tua casa, não vai sair sozinho, pode ser que você não volte, pode ser que aconteça alguma coisa, pode ser que você passe mal no meio do mato. E também lembra de estar, pelo menos, minimamente aí, com alguns equipamentos de proteção, como perneira, né, como uma bota, né, que são os equipamentos de proteção individual. E, se possível, ó, bota o capacetinho, é baratinho, né, e um galinho, já caiu um galho na minha cabeça uma vez lá, que parece que não, mas aquele capacetinho branco é, salva, salva mesmo. Esse é o primeiro ponto, então, sempre deixa alguém avisado. e tem uma outra coisa aqui, Renato, pra você, que eu acho muito importante, tem uma chavinha também, a segunda chavinha que precisa virar junto com o comprometimento, que eu chamo de outro nome, é chavinha, tira a bunda da cadeira e sai, né, e faz as coisas, porque ficar sentado aqui no computador, né, em casa ou qualquer outro lugar, é muito confortável, pô, é zona de conforto. Fora da zona de conforto é realmente isso aí, fazer a lista entrar em contato e ir atrás e falar, irmão, você tem um problema, eu tenho um problema, quero ver uma solução pra você, você é a solução pra mim, né, e aí, é pro posicionamento, né, essas coisas todas. E a partir do momento que você faz isso, magnificamente, magnificativamente, ó, não. Magnificamente, de magnífico. Aula de português, mecanismo, é, GPS e RR. Magicamente, enche o ruso, magicamente. Magicamente, isso aqui não é aula de português, né, mas vamos lá. Magicamente, as coisas vão acontecer. E você vai tomar um não, dois, três, quatro, até que vai chegar o sim, e aí é onde tudo acontece. E engraçado, Renato, que, mesmo assim, né, pessoas com, com esse obstáculo aí, com esse medo de não ter experiência, de até tentado de tudo, né, muita gente, a gente vê isso, né, as pessoas já estão com os olhos cansados, né, já tá cansado, já falaram, esse é o melhor caminho, tenta aqui, ó, faz, se forma, depois faz pós, depois faz mestrado, depois faz doutorado, depois você vai tá pronto, pra entrar no mercado de trabalho. E essa jornada cansa muito, pra quem quer se inserir no mercado, sabe, tem a sua importância, né, toda essa questão dos estudos, é importante demais pra quem quer ir se destacando na jornada, no meio do caminho, só que eu tenho visto muito isso, as pessoas que estão seguindo essa veia acadêmica, mas que na real elas querem entrar no mercado. E aí imagina, já são cinco anos estudando, pós, um a dois anos, um mestrado, mais não sei quantos anos, depois mais doutorado, cara, você vai entrar no mercado com o quê? Com 30 anos? Né? Se a gente for pegar o Biologia, que são quatro anos, vai que a pessoa faz em quatro anos, cravado, mais dois anos de mestrado, e mais quatro anos de doutorado, são dez anos estudando, é uma década. Então... Você entra com 20 e sai com 30. É, tá, eu vejo, tá, e é uma opinião muito pessoal, que esse caminho tem que ser totalmente ao contrário, totalmente inverso, mas quem sou eu, né, na fila do pão. E o importante é que a gente tem alunos aí, né, que estão fazendo esse caminho inverso aí, que a gente fala pra fazer, e tem colhido, né, a gente tem colhido resultados, né, Gaiga? Fala aí de uma aluna nossa aí. Recentemente, a gente bateu um papo num resultado dos IRF, com a Érica Bonfim, e a Érica é uma simpatia de pessoa, né, ela disse pra gente tipo o seguinte, que ela entrou pro IRF, porque ela não queria mais dar aula de biologia, ela se formou na biologia, ela fez licenciatura, e ela, por crença limitante, acreditou, por um momento, que a biologia, licenciatura, não era suficiente pra colocar ela no mercado. Aí, o que ela foi fazer? Em vez dela tentar entrar no mercado, porque também a faculdade não ensina, a gente não pode esperar a pessoa aprender do nada, né, cai do céu a... Não, infelizmente não. Aí, ela pensou intuitivamente o seguinte, ah, eu vou fazer veterinária, pô, é aí que eu vou conseguir entrar no mercado. E ela tá no quarto período de medicina veterinária, só que ela entrou pro IRF, e em dois meses, ela já tava trabalhando com fauna, sabe, e isso não é mágica, sabe, isso não é... Ah, porque a Érica é uma pessoa escolhida, especial, ela é uma estrelinha, a última bolacha do pacote. Depois eu vou perguntar pra você, Léo, você fala bolacha ou biscoito? Biscoito, não existe bolacha. Mas ela não é o último biscoito do pacote, nem a última bolacha do pacote, ela simplesmente seguiu um processo, um método, um método validado. E hoje, ela trabalha com fauna, mesmo tendo feito licenciatura, que é outra balela aí, que às vezes aparece aí pra gente, um dia a gente vai fazer um GPS, só pra exterminar essa objeção também, mas enfim, sem experiência, dando aula, fazendo o quarto período de medicina veterinária, ela entrou pra trabalhar com fauna em dois meses depois do IRF, e hoje, ela já tá com outra mentalidade, ela pensa em trancar a faculdade de medicina veterinária, e investir, de fato, na sua inserção e manutenção dentro do mercado, investir em se manter no mercado, que é outro pilar, muito fundamental pra quem quer construir, crescer e consolidar uma carreira trabalhando com fauna. Perdi, tô perdendo uma colega de profissão, mas tô ganhando uma colega de trabalho, né, de campo de batalha, isso pra mim, não tem valor, né, porque, imagina, eu fico de cara com pessoas que fazem duas graduações, porque a primeira não deu certo. Sim, total. Cada um tem seu caminho, não tô julgando, nem nada, só que eu vejo, imagina eu, pô, cinco anos estudando medicina veterinária, eu fiz pós-graduação, foram dois anos, ou um ano, nem lembro mais. Eu entendo, tipo, você fala pra nós, aí, que te ajudou. Me ajudou em, pô, até ele. Ajudou em nada. Me ajudou a perder tempo, cara, sabe, mas eu não sei, porque, de repente, pode ser que eu não tinha mentalidade preparada, como eu tenho hoje. Se eu fosse fazer uma pós hoje, o que eu menos ia focar, é o conteúdo que eu tô aprendendo na aula. Cara, é muito simples. Primeiro, porque só do conteúdo, o conteúdo que é dado na aula, a gente só grava 10%, ou menos, né, se você faz resumo e tal, ou seja, o que mais importa ali vão ser as pessoas que vão estar dentro daquela sala, que só tinha gente foda ali do meu lado. Tinha gente da Petrobras, que tava trabalhando na época, antes desse escândalo todo aí. Tinha advogado, peritos, cara super conhecido, mega ultra professores, né, que era da COP, da UFRJ, e eu não soube aproveitar. Eu ficava lá, opa, deixa eu abrir, esse conteúdo aqui, eu tenho que saber tudo, dessa técnica e tal. Enquanto o meu lado tava o cara mais foda do universo, que já tava trabalhando nas empresas e tal, e eu começando a minha vida lá, e fui fazer pós por influência de pessoas que, né, estavam perto de mim, que falavam que era isso, que era o caminho que eu deveria seguir. Então, hoje, de repente, se eu fosse fazer uma pós, e foi um investimento alto, eu nem lembro quanto foi, mas foi na casa de, de alguns milhares de reais aí. Não faria com isso. Se eu for numa palestra, num evento, cara, vou absorver o conteúdo lá, só que eu vou focar, né, em conhecer as pessoas que, que vão tá lá, porque uma sacada, um insight de uma pessoa dessa que tá lá, né, uma conexão que eu faço, é, vai, vai influenciar muito, né, vai ser o diferencial. Então, se você tá nisso, aí, beleza, aí eu entrei no mestrado e saí, logo no começo, que eu vi que não era aquilo ali, que ia, que ia me fazer chegar onde eu quero chegar, né, e também, tudo bem, você que tá fazendo mestrado, você que tá fazendo doutorado, se esse é o caminho, que você quer seguir, tá show. Agora, pro meu caso, que era, nesse caso, quando eu já tava no mestrado, eu já tava com a biotrópica, é, pra mim não tava fazendo sentido, e aí eu saí fora. E aí, é, foi pesado, viu, cara, não foi fácil não, porque vem a sociedade, no teu ouvido, como assim, como assim, cara, você não vai fazer mestrado, o que que é isso? Nossa, pega na ferida, assim, e aí você diz, caraca, não tô fazendo, tô falando o que é pra fazer, não tô seguindo a manada, digamos assim, no bom sentido, tá, e aí, estou sendo marginalizado, né, da parte intelectual, que a sociedade fala que eu preciso ter pra ser alguém na vida, e na real, pra mim, mesmo assim, eu falei, cara, não é isso que eu preciso, pra poder potencializar o que eu tava querendo potencializar, e pra mim foi o que funcionou, né, pode ser que funcione pra você, ou não, mas eu gosto de trazer a minha, minha realidade, pelo menos, e também tem a realidade de alguns nossos alunos, inclusive, a Mari tá por aí, e é a realidade dela também, e eu acredito que também a sua tem alguma coisa relacionada aí com essa parte aí também, né, Renato? Total, Léo, eu gostei muito do que você falou, porque eu me identifiquei bastante, principalmente com a parte que você disse, não foque no conteúdo da aula, foque nas pessoas, a própria Biotrópica nasceu no foco nas pessoas, ali dentro da minha sala de aula tinha o Pedrinho, que hoje é meu sócio, ali dentro da minha universidade tinha o Gregório, que é o meu sócio, tinha o Pedro Dias, que foi o cara que idealizou a empresa, que estudou comigo a vida inteira, mas a gente foi fazer faculdade junto, então, o nosso foco, ele tava inconscientemente mais nas pessoas, e os laços fortalecidos foram tão grandes, que a gente olhou um pro outro e falou assim, vamos trabalhar junto, galera, porque se a gente não trabalhar junto, a gente vai perder o contato, é normal que a gente perca contato com pessoas que estudaram com a gente, depois tomaram outros rumos na vida, isso é normal, agora, com pessoas que você conecta de uma maneira tão forte, você quer levar aquilo pra frente o máximo que você conseguir, e a gente encontrou na oportunidade de abrir uma empresa, com pessoas que a gente já tinha uma amizade, uma confiança, uma imandade, possibilidade de conquistar um mercado aí, trabalhando com a profissão que a gente escolheu, e a gente foi atrás de capacitação, a gente foi atrás de conhecimento, de pessoas da área, e a gente não foi na inércia de fazer um mestrado, um doutorado, eu ia fazer um mestrado, a minha carreira, na época da faculdade, ela tava direcionada pro meio acadêmico, mas é porque eu não sabia de nenhuma outra oportunidade, sabe, eu tava completamente, assim, cego, e de verdade, galera, a gente não é contra você fazer uma pós-graduação, a gente só bate na tecla que a sua capacitação, ela precisa ser orientada, ela não pode ser na inércia, você não pode falar assim, eu vou ali porque se eu não for, eu vou ficar à toa, eu vou ali porque é o rumo que estão me empurrando, que o pessoal falou que é bom, não, se não for direcionado, se não for orientado, para, respira, olha pros lados, conversa com pessoas, e aí sim você fala, beleza, como é que eu vou solucionar aquele problema de uma melhor forma, aí você vai se capacitar de maneira focada, é o que a gente faz aqui na Biotrópico o tempo todo. Total, e aí a gente tem sempre dois caminhos nessa vida, né, e como tudo, às vezes até três, às vezes quatro, mas, geralmente, se você tem um caminho só, eu acho que você está no caminho errado, digamos assim, você pode até estar no caminho certo, mas, né, vai ter uma hora que não vai ser bem por aí, como você estava planejando, você vai ter que, de repente, pular uma pedra, ou entrar num brejo, né, ou pegar o Rio, e aí, cara, deve ter gente que está assim, beleza, eu não tenho experiência, e você está falando para mim também que eu não preciso começar ainda atrás de, para se inserir no mercado, né, desses, de pós, mestrado, agora, se eu quero, já me formei, ou estou na graduação, e quero me inserir no mercado, e não tenho experiência, como é que eu vou convencer, Renato Gaia, como é que eu vou convencer, alguém que está lá do outro lado, que pode me contratar, para ele contratar eu, que estou aqui, acabando de começar, querendo começar a minha vida, nesse mercado, da consultoria ambiental, trabalhando com fauna, e não tenho experiência. Bora destravar, o lance aqui, é começar lembrando, que ninguém, na vida, começa já com experiência, e se tem gente no mercado, de alguma forma, essas pessoas começaram, e ponto final. Então, jeito tem. Dito tudo isso, para acertar, para formatar, para direcionar a sua mente, para que, para que você pense, que tem como, e que não é tão raro, ou excepcional, a próxima fase, que você precisa seguir, é partir para o ataque, só que de maneira estratégica, valorizando, utilizando esse seu momento, sem experiência, e não fazendo com que a falta de experiência, jogue contra você. Então, se você faz o papel do inexperiente, que busca por um favor da empresa, sabe aquelas pessoas, que falam assim, eu estou procurando uma experiência, me contrata por favor, eu estou querendo uma oportunidade, eu estou, sabe, a empresa, o contratante, o recrutador, ele sente, essa tremida na base, sabe, e de verdade, ninguém vai te contratar por dó, então, eu vou te contar, como seguir, como conseguir, uma vaga, sem experiência. Sabe o que as empresas, Léo, o que as empresas, e as empresas que contratam, dentro dessas empresas, querem, quando elas deixam bem claro, na vaga, assim, é necessário experiência. Sabe o que essa galera quer, de verdade? Na verdade, o que eles estão querendo, o que eles estão querendo garantir, com essa frase, é necessário experiência, é conhecimento, eles simplesmente, simplesmente, querem garantir, que a pessoa tenha conhecimento, competência técnica, para executar o trabalho. É uma garantia, de uma boa solução, para um problema. Porque não existe, contratação, sem um problema, para ser resolvido. A empresa, simplesmente, quer alguém capacitado, e apto, para resolver esse problema. Se você, que está aí, se garante, no conhecimento, na técnica, sabe as ferramentas, que você vai precisar usar, se você tem domínio, dessas ferramentas, você já tem grande chance, de estar dentro. Sem ter, a tal experiência ainda. E olha, a capacitação, é você que busca, sabe? Depende única, exclusivamente de você. Quem está no mecanismo IRF, por exemplo, foi atrás do quê? Foi atrás de capacitação. Não foi atrás, de uma fórmula mágica, que faz biólogos, e veterinários, entrarem no mercado, trabalhando com fauna, da noite por dia. Não existe isso. Eles foram atrás, de conhecimento, focado no resultado, focado naquilo, que funciona, naquilo que já foi testado e comprovado no campo de batalha por mim, pelo Léo, inicialmente, e agora por dezenas e dezenas e dezenas de alunos. E agora eu vou deixar aqui uma sacada para você, que é a seguinte, quando você vai num médico, por exemplo, e ele te fala cenários possíveis, ah, tô com uma torção aqui no braço, ele vai te falar assim, olha, vamos fazer uma chapa, mas olha, seguinte, se você só torceu, a gente vai fazer assim, assim, assado. Se você trincou, a gente vai fazer dessa forma e dessa forma. Se você quebrou, eu vou engessar e vou pedir para você repousar X dias e tomar esses remédios. O médico não precisa de experiência nenhuma para te escancarar os possíveis cenários. Mas a hora que você mostra o cenário, os cenários possíveis, na hora, a outra pessoa fala, cara, esse aí manja. Então, gente, é só usar o conhecimento para fazer a outra pessoa imaginar os possíveis cenários. Assim, você vai demonstrar um domínio aí da técnica, da solução para aquele problema. Maravilha. Ih, tem o jeito certo e tem o jeito errado, né, cara, de lidar com isso. Como tudo, né? Tudo tá tendo. É, então, cara, diz para mim, cara, a pessoa está vendo aqui a gente agora, já sabe que não tem experiência, assumiu que não tem experiência, tirou da cabeça que isso não é um obstáculo, que isso é uma oportunidade, só que aí ela falou, opa, beleza, como é que eu vou usar a falta de experiência a meu favor? E aí, qual é o jeito errado, Renato Gaiga, que as pessoas fazem aí para superar essa falta de experiência? Seguinte, falta de experiência é um momento, não é um estado final, você não é um falta de experiente para o resto da vida, não, você é uma falta de experiência, você não é um inexperiente eterno, sabe, simples assim. E hoje, você pode não ter experiência, mas amanhã, você pode ter. E é o seguinte, a experiência é algo que ninguém nunca vai conseguir tirar de você, uma vez com experiência, sempre com experiência. Pim. Mas seguinte, nesse momento atual, você ainda não tem experiência, o lance aqui, se liga, é não deixar essa falta de experiência transparecer e jogar contra você na hora de pleitear uma vaga, na hora de se conectar com o seu potencial contratante. É nesse momento, você pode colocar tudo a perder ou garantir a oportunidade. E o jeito errado de tentar essa primeira oportunidade é logo de cara expor que é exatamente isso que você está buscando. Sabe? Uma primeira experiência. Ah, eu estou aqui para garantir uma primeira experiência, eu quero conseguir minha primeira experiência, você poderia me ajudar? Dessa forma, você tem dois, dois erros aqui. O primeiro é demonstrar que o seu interesse principal não é de ajudar a empresa, e sim de se ajudar. E, consequentemente, que a empresa te ajude. E olha, meu irmão, nenhuma empresa é sua mãe, nenhuma empresa é o seu pai. Empresas têm compromisso para honrar, produtos para entregar, prazos, contas para prestar, não é, não tem tempo de fazer caridade, não. E a realidade de uma empresa é tensa. Léo e eu, a gente sabe disso, nós somos empreendedores, não é só ficar do lado de cá, faturando, andando de carro importado, quem dera, né? A galera vê os empresários, a galera vê quem emprega como o Bon Vivant milionário que fica na praia e chicoteia os colaboradores. Não tem nada disso. O mundo do empreendedorismo, os bastidores, são muito sofridos, sabe? É um, é uma relação. E olha, dito tudo isso, quando você chegar para pedir uma oportunidade, mostra que o seu interesse é mais em resolver o problema dela e não resolver o seu problema. porque se você ficar focando em você, isso aí vai te desclassificar. E o segundo ponto aqui, eu falei que eram dois pontos que jogavam contra você, o segundo é jogar o holofote na tua falta de experiência. Você vai estar expondo aí uma insegurança e dessa forma você não passará credibilidade. E a credibilidade é fundamental na hora de uma contratação, então valorizar esse lance que não tem experiência, que está precisando de uma oportunidade é a forma errada de conseguir isso aí. Renato, eu estava vendo ontem um vídeo, o cara é um economista, super economista, reconhecidíssimo no Brasil, não lembro o nome agora, me foge a memória, e ele naquele programa Roda Viva, eu acho, e aí existe um cálculo para saber se o cara que é empreendedor, empresa, quanto que ele precisa ter de retorno para ele conseguir pagar as contas, se sustentar, essas coisas todas, eu não lembro agora se é 14% ou 24%, alguma coisa assim, o fato que, e aí você tem um cálculo para fazer isso, uma forma, vem a taxa Selic, enfim, um monte de coisa, e ele fala que no Brasil é mais fácil, você tem mais retorno investindo o teu dinheiro do que abrindo uma empresa no Brasil. Então, tipo, se, olha só que louco, pode ser que sim, pode ser que não, mas de repente, se lá atrás, quando a Biotropa consultoria abriu, ao invés de ter aberto uma empresa, tivesse que pegar aquele dinheiro e colocá-lo num fundo, ou em fundos de investimento, teria muito mais dinheiro hoje do que ter aberto a Biotropa consultoria. Cheito nenhum! Que isso! Não, mas você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Aham. Dependendo do teu ramo de negócio, dependendo da tua mentalidade, sabendo qual tipo de investimento que você vai trabalhar, ela vai te trazer menos problema que você só paga o dinheiro lá e deixa ele render por você. Você não tem que trabalhar com imposto, com, por exemplo, processos, trabalhistas, várias vezes, ocorrendo a parte de quase falir ou fechar a empresa. Enfim, e aí o cara lhe traz esse cálculo, que dependendo do teu ramo de negócio e tal, e tudo mais, pode ser que, às vezes, se você pegar essa grana e ir investindo, pode ser melhor. E a segunda... Se você ter investido no Magazine Luiza, por exemplo, no Bitcoin, com certeza, e ir alimentando esse investimento, porque quando você abre uma empresa, você tem um fator risco muito alto. E a empresa, ela vai depender do dono, dos donos. Então, se você não fizer determinada coisa, ninguém vai fazer. Não é como, tipo, bater um cartão, dá cinco horas da tarde, acabou meu itinerário, amanhã, não existe isso. Quando você é dono da parada, você vai trabalhar feriado, final de semana, vai trabalhar no Natal, você vai ter que se dedicar a um estilo de vida. É, total. E, tem outro ponto que você trouxe a questão aí da experiência, é um estado, é um momento, não é um estado permanente. Tem uma frase muito boa que eu gosto, que fracassar é diferente de ser um fracassado. E eu não conheço uma pessoa nessa vida que teve o sucesso ou alcançou o que ela queria e eu falo sucesso pra mim pode ser diferente do que sucesso pra você. Sem que ela tenha fracassado várias vezes, né? Só que ela não assumiu o fracasso como um estado, né? E sim, ela não se sentia uma fracassada. Ela, opa, fracassei, aprendi, bora de novo. Repete, opa, fracassei. É foda? É. É difícil? É. A gente às vezes quer desistir, jogar tudo pro alto? Quer. Mas mesmo assim, né? Quando tudo tá difícil, a gente persiste. E aí tem a diferença entre ser consistente e ser persistente. Cara, até que ponto eu tenho que ser persistente e me inserir no mercado, por exemplo, trabalhando com faula? Isso é uma coisa que só você que tá aí do outro lado vai saber que eu não vou saber. Né? Se é realmente uma coisa que move teu coração, se é realmente uma coisa que você quer fazer por um bom tempo. Porque quem quer fazer e aprende com quem já chegou lá, isso eu tenho visto não porque eu faço as pessoas chegarem lá, e sim porque eu tenho aprendido com pessoas que já chegaram lá e eu tô querendo chegar aonde elas já chegaram. E isso tem funcionado pra mim. Então, né? Se baseia nas pessoas que já chegaram aonde elas querem chegar. E aí a gente vai pro outro ponto, que existe o jeito certo de fazer toda essa parte aí pra quem quer ser contratado mesmo sem experiência, né? O que que você enxerga? Seguinte, Léo, aqui nessa hora de fazer o jeito certo, né? De ser contratado sem experiência, de ser certeiro, eu vejo quatro fundamentos que vão te colocar no mercado trabalhando com fauna mesmo sem experiência. O primeiro fundamento é a busca eterna pelo conhecimento, pela capacitação e aquela capacitação direcionada. O segundo fundamento é o posicionamento profissional. Ah, eu quero trabalhar com consultoria ambiental, eu quero ser um prestador de serviço, ou eu quero ser um CLT dentro de uma grande empresa. Olha, eu recomendo que você construa um site com uma plataforma gratuita, um VIX da vida, coloque ali o seu portfólio, você precisa de posicionamento profissional. O segundo fundamento é o posicionamento profissional, e aí entra sites, redes sociais com produção de conteúdo, um uniforme pra você se apresentar, pra você se vender, frequentar ambientes férteis, feiras, eventos da sua área onde vão ter ali futuros contratantes, já pessoas experientes que prestam serviço pra esses contratantes, participar de discussões com pessoas da área. Esse é o segundo fundamento, posicionamento. O terceiro fundamento são os relacionamentos assertivos. Network, rede de contatos. Você precisa gerar valor ao próximo, você precisa fazer contato com uma pessoa, se mostrar genuinamente interessada por ela, entregar algo de valor ali. No mecanismo IRF, a gente ensina o ciclo do contrato assinado. É uma das primeiras aulas lá do mecanismo onde a gente mostra os três pilares pra você assinar um contrato. Porque a assinatura do contrato, ela chancela que você conseguiu a oportunidade. Então, um dos pilares é o relacionamento assertivo. E o quarto fundamento aqui, que é o último, não menos importante, é a resiliência. Não é na primeira, não é na segunda que você vai conseguir. Pode ser que sim, pode ser que sim, mas não é típico. Por isso, a gente tem lá no mecanismo IRF o processo 555.5. Lá dentro do mecanismo, a gente destrincha esse processo. São mentorias, quatro mentorias de aproximadamente duas horas cada mentoria e uma aula introdutória sobre o processo de aproximadamente uma hora. tão se eu fosse destrinchar aqui, a gente precisaria de mais de oito horas de live. E não é à toa que a gente fala para os alunos em resumo. Cinco mil conexões, quinhentas conversas, cinquenta relacionamentos e cinco pessoas no final que vão te dar uma oportunidade a qualquer hora. Então, é por isso que você tem que ter resiliência para se manter focado na busca do seu objetivo. Muito foda, cara. Quando você traz essa questão da resiliência que está em quarto, digamos assim, até colocaram no chat aí, para mim ela é mais importante. Por quê? Vamos ver se... Vou fazer uma pergunta para você. De repente, você não vai conseguir dar o nome, mas na hora que eu falar você vai saber realmente. Qual é a principal dor de quem se candidata para um mercado, para uma vaga e ela não recebe nem resposta? Qual é a dor que ela sente? Qual é o nome dessa dor? Dúvida? Dor. Eu acho que o nome dessa dor... É. Você mandou lá o empre... Se candidatou, mas a empresa nem te respondeu ou falou que não, que dessa vez você não vai conseguir. Qual é a dor que ela sente nesse exato momento? Será que eu sou bom? Vou dar um... A dor de... De ser renegado. Isso, cara. Rejeição. Rejeição. Você se sente rejeitado. E eu estava fazendo... Estava estudando... Existe um estudo científico sobre rejeição. E eles monitoraram a cabeça das pessoas e tudo mais. A dor de você se sentir rejeitado é a mesma dor de uma dor física. Sabe? Aciona as mesmas partes do cérebro. Então, o fato de você não receber uma resposta ou falar você não, agora não, é a mesma coisa que alguém te der um soco ou a mesma coisa que você cair no chão. Ativa as mesmas coisas na tua cabeça. E aí, beleza. Como é que resolve isso? Aí a gente traz a galera que veio esse campo de autoajuda barata. Não. Acredite em você mesmo. Você consegue. Fale coisas positivas para você e tal e tudo mais. Os caras falaram que isso não funciona, que isso é bullshit, que isso é balela. O que funciona é você pegar, a gente tem uma coisa chamada Believe System, que é o nosso sistema de crenças, o que a gente acredita. Você só muda seu sistema de crença quando você escreve, você tira da cabeça e bota no papel. Então, o cara, uma pessoa que é foda mesmo, que é fora da curva, ela vai pegar esse GPS RF e ela vai escrever depois de acabar isso aqui, vai rever e vai anotar e vai colocar tudo no papel. Porque a partir do momento que ela é renegada, que ela é rejeitada, o que ela tem que fazer? Ela não tem que ficar dizendo, ela tem que pegar uma folha de papel e escrever as coisas boas que ela é, as partes fodas. Mudar o sistema de crença, você só muda escrevendo. Você só muda um hábito por repetição e também por intenção, que é a questão da, quando eu falo intenção, realmente com fervor, com vontade, então, com forte impacto emocional. E aí ele falou que eles só conseguiram melhorar, essas pessoas, elas sentem menos dores da rejeição quando elas mudam o sistema de crença delas. Então você vê, o problema não está em fato, e sim, na rejeição. Porque você vai ser rejeitado várias vezes. O problema está na forma como você, está o seu sistema de crenças dentro da rejeição. Assim como está o seu sistema de crenças dentro de você não receber, não é, aplicar para uma vaga e não ser aceito. E como é que você muda? Pega um caderninho, vai lá e escreve, cara, eu sou foda para caramba na consultoria ambiental trabalhando com faldo. Eu sou o melhor herpetólogo que existe na minha região e vou ser contratado para uma empresa. Sabe? E começar a mudar o seu sistema de crença. Não fui selecionado agora, mas tenho certeza que minha hora vai chegar. Só quem é que vai fazer isso? Ninguém. Mesmo você tendo a ciência falando que é isso que você tem que fazer. Sabe? Então, aí você muda esse sentimento. Não é nem que muda, você sabe lidar melhor com ele porque ele vai acabar acontecendo. E aí existe a rejeição. no campo profissional, existe a rejeição no campo pessoal e tudo mais. Então, dito tudo isso, existe... Deixa eu só complementar? Claro. Vou complementar porque faz muito sentido. Eu não consigo estudar alguma coisa sem anotar. Eu estou o tempo inteiro estudando, anotando, eu tenho uma série de blocos de notas no meu celular que se comunica com o computador com os temas das coisas que eu estudo, quando não é num caderninho de papel. e ontem eu estava estudando depois da mentoria IRF, eu fui estudar prospecção de cliente e eu aprendi um negócio novo e eu só estou lembrando disso porque eu anotei, cara. Eu só estou lembrando disso que eu anotei. Eu aprendi a voz do especialista. Vou fazer um parênteses aqui e vou entregar esse conteúdo que eu achei genial. Faz de conta que eu não tenho experiência e eu quero falar com o Léo. O nome do Léo é Leonardo Schwab Dias Carneiro. Aí eu descubro que o nome completo do Léo é esse e ele tem uma secretária que é a Dayana e ele trabalha na empresa Biotrópica. Como que eu chego no Léo usando a voz do especialista? Mesmo eu não tendo experiência. Eu ligo, a Dayana atende e eu tenho a vontade de abrir uma empresa e eu já tenho o meu site lá. Faz de conta que o meu site chama Fauna Plus que eu sou um consultor de fauna. Eu ligo e falo assim com a voz do especialista Oi Dayana, bom dia, tudo bem? Espero que você esteja passando uma ótima manhã. Aqui é o Renato da Fauna Plus de Poços de Caldas. Me passa para o Leonardo por favor? Você não fala o nome completo do Léo. Você pode falar Léo. Me passa para o Léo por favor? Preciso falar com ele. Nessa hora com a voz do especialista você desarma as chances são que você vai desarmar a secretária e ela vai falar assim poxa, o cara eu vou passar porque é um negócio importante. Então só de você usar uma técnica da voz do especialista você já consegue chegar numa pessoa que você quer mesmo ela sendo diretor ou alguém que vai te contratar de uma maneira muito mais simples. E eu só estou lembrando disso porque eu anotei. Alô, alô Dayana aí. se alguém chegar falando Léo aí as anteninhas aí deixa ligado aí porque tipo não está dando para atender muita gente agora não. Mas brincadeiras à parte. Cara, dá um passo aí para quem quer começar agora aí que está sem experiência e quer sair desse GPS RF e começar para ontem. Beleza. Um exercício prático aqui para você que está sem experiência e quer trabalhar com fauna. Primeira coisa liste 10 pessoas que já tem experiência na área que você conhece que você admira peça para que essas pessoas contem para você brevemente não é um podcast não. Brevemente como foi que elas conseguiram a sua primeira experiência e pergunte para elas o que que elas acham que foi crucial que fez a diferença para que essa primeira experiência se concretizar que se concretizasse. E aí tente encontrar um padrão um padrão dentro dessas respostas de uma amostragem de 10 pode fazer isso com mais pessoas quanto mais melhor. Encontre esse padrão e modele ele replique para você por fim eu peço para você maratonar a nossa playlist resultados IRF de depoimentos para que você também veja como as nossas alunas e alunos na maioria sem experiência conseguiram entrar no mercado em 4 meses ou menos aplicando o mecanismo IRF só de você maratonar aqueles vários depoimentos dezenas de depoimentos você vai encontrar ali sacadas e padrões para você aplicar. É isso. Deixa eu só botar um detalhe aí para para quem está vendo não manda mensagem no final de semana nem no feriado não para essas pessoas manda na hora na hora comercial digamos assim né das 8 às 6 8 às 5 tá bom porque geralmente enfim digamos que seria uma nau de boas práticas aí para você entrar em contato com alguém tá bom eu digo isso aí porque enfim inclusive tem né tem casos aí de pessoas que entram em contato comigo no final de semana eu praticamente assim eu não vejo só de realmente pessoas que eu já são meus amigos né e tudo mais e eu deixo para responder no começo da semana só que acontece que às vezes é tanta mensagem que a mensagem vai lá para baixo e eu não vejo né porque tem várias coisas para fazer então quando você quiser entrar em contato com alguém entre em contato com essa pessoa no horário comercial pelo menos para mim tá é o que funciona pode ser que tem gente que responde final de semana e feriado só que tipo comigo é mais ou menos assim que funciona e a minha sugestão é como as pessoas vão entrar em contato é isso ótima sugestão isso aí é noção né se você quer oportunidade de trabalho conversar com alguém que pode te contratar usa o horário comercial nossa dica valiosa anota aí galera maravilha e vem cá e quem quer dar mais um passo aí pode fazer o que tem mais a fundo como o propósito da Biotrópica é compartilhar conhecimento entregar para vocês o passo a passo para a gente gerar um movimento de consultores de fauna especializados bem posicionados capacitados estamos com a missão o consultor de fauna pelo Brasil com as inscrições gratuitas abertas é um evento nosso de quatro episódios onde Léo e eu mostraremos para você os primeiros passos que as nossas alunas e alunos seguiram para se inserir e se manter no mercado trabalhando com fauna em quatro meses ou menos ali você vai aprender como usar o resgate de fauna de porta de entrada para trabalhar com animais silvestres na consultoria você vai ver que o resgate de fauna ele contrata muito mas muito biólogo muito veterinário você vai ver o que pode estar te travando para dar o próximo passo você vai saber os segmentos de clientes você vai ter um mapa na mão para você seguir um passo a passo então a missão consultor de fauna pelo Brasil é um primeiro filtro para que você mesmo entenda se essa área é para mim esse mercado é para mim se for começa se capacitando dessa forma gratuita aí com o nosso evento ele já transformou várias vidas aí e para se inscrever você pode vou botar um link da nossa bio lá no Instagram e o Léo vai colocar o link aqui também para você clicar aí você vai encontrar esse link se você não encontrar você manda um direct para a gente manda uma mensagem você vai ser respondido não imediatamente mas a gente responde todo mundo e é isso missão consultor de fauna pelo Brasil um evento gratuito dos dias 22 a 29 de março então a gente está passando aí por semanas de aquecimento consuma os GPS IRF hoje mais tarde tem mentoria IRF com um aluno nosso então todo dia a gente está aqui disponibilizando conteúdo de ponta coisas que a gente está estudando atualmente Léo lendo livro eu fazendo curso a gente está direto também com experiência de mercado recebendo inputs estamos dispostos a entregar isso para você bom vamos embora parabéns para você que ficou aqui até o final e não termina por aqui coloca em prática aí o que a gente falou entra lá no canal da Biotrópica vê os outros vídeos lá e vai anotando não seja uma esponja não só absorva conteúdo coloca em prática e esse foi mais um GPS IRF eu sou Leonardo Schwab médico veterinário consultor de fauna e estou com Renato Gaiga biólogo consultor de fauna e juntos nós somos os criadores do mecanismo IRF muito obrigado e até o próximo GPS IRF valeu até mais